Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha mic. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal que tá tendo vídeo aqui todos os dias pra vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo agora no início que ajuda muito no enganjamento do vídeo. E como vocês já perceberam pelo título, pela thumbnail, hoje é uma coletânea com relatos que vocês me pediram muito, que são relatos que aconteceram em necrotérios. Bom, eu espero que vocês gostem, então vamos para os relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato se chama O Espírito da Criança. Olá, peço que não revele o meu nome e nem o nome do meu pai. Essa história aconteceu com ele, o meu pai, e ele sempre conta pra mim, pros meus irmãos. E essa história deixa a gente com os cabelos arrepiados. Pra ficar melhor, eu vou contar como se fosse ele. Então, vamos lá. Sempre trabalhei como vigia noturno, em vários lugares diferentes. Supermercado, bancos, cemitérios, hospitais, escolas. Mas eu nunca fui uma pessoa muito sensitiva. Então, assim, mesmo trabalhando até como vigia de cemitério, eu nunca tinha visto ou escutado coisas estranhas, sabe? Coisas sobrenaturais. Porém, em uma fase da minha vida, eu trabalhei durante seis meses em um necrotério. E apesar de já ter trabalhado em um cemitério e nunca ter visto nada, o tempo que trabalhei nesse necrotério compensou todas as vezes e todos os lugares que eu já havia trabalhado ali durante a madrugada e nunca tinha presenciado nada, sabe? Bom, nesse necrotério, durante ali esses seis meses, como eu mencionei, eu já vi bastante coisa, assim, no sentido de vultos, luzes acendendo e apagando, coisas assim. Porém, esses vultos, eu nunca via eles assim 100%, sabe? Com uma forma humana, por exemplo. Eu sempre via borrões, sabe? Como quando você olha rápido demais e vê algo, coisas do tipo. Então, eram coisas assim que sempre dava pra relevar. Era algo sobrenatural, mas não tão fantasmagórico, sabe? Até que um dia, aconteceu um caso que me deixou muito assustado. Eu sabia que ali durante a madrugada, a sala do necrotério não estava vazia. Lembrando que esse necrotério do lugar onde eu trabalhei, ele era colado com o hospital da cidade. E não era sempre que durante a noite tinha corpos ali. Na verdade, era bem raro, pois é uma cidade pequena. Mas, enfim, nessa madrugada em questão, tinha o corpo de uma criança e eu só sabia que era um menino e tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Eu nunca soube a causa da morte, sabe? O que aconteceu com ele, nada do tipo. Mas, acredito eu que tenha sido algo, assim, não muito bom. Não tenha sido uma morte muito tranquila. Eu lembro que estava tudo, assim, tranquilo. Estava um dia comum de trabalho. Na verdade, uma madrugada comum de trabalho. Quando, de repente, eu começo a escutar risadas vindo de dentro da sala do necrotério. E isso era umas três e pouca da manhã. Eu fiquei completamente arrepiado e, pela janela que tinha ali do necrotério, coloquei a lanterna lá dentro para ver se eu conseguia ver alguma coisa, mas a sala estava vazia. Não tinha absolutamente ninguém dentro dela. E o corpo do garoto estava já na gaveta, para ficar em um bom estado até o dia seguinte. Eu não lembro o motivo do porquê o corpo ter ficado guardado e não ter sido liberado logo para o velório. Mas, alguma coisa deve ter acontecido, porque, geralmente, eles arrumavam bem rápido e já despachava o corpo. Esse da criança, em específico, estava demorando muito, então ele passaria a madrugada toda no necrotério até esperar a chegada do médico na parte da manhã. E, assim, aquilo ficou rindo a noite toda. Dava ali alguns intervalos, mas, logo depois, eu conseguia escutar a risada novamente. E era uma risada medonha, algo bem feio mesmo. Depois, aquelas risadas foram virando choros. Aquilo, aquele espírito, sei lá o que era, ficava chorando, chorando e rindo. Eu não entendia qual era o estado de humor daquele espírito. E não sei muito bem porquê que estava fazendo aquilo. Eu só sei que todas as vezes que eu lembro daquela noite, me dá calafrios. Pois eu nunca tinha presenciado uma aparição sobrenatural tão real, sabe? O negócio ria, chorava, e todas as vezes que eu ia olhar pela janela, não tinha ninguém dentro da sala. E lembrando que só tinha o corpo daquela criança. Aí, gente, o relato acaba por aí. Eles não finalizaram nem a menina que enviou, nem o pai. E, gente, é aquilo, né? Provavelmente foi uma morte muito, assim, triste. Ou... Não, toda morte é triste, né? Mas eu quis dizer que, de repente, foi uma morte muito bruta. Foi algo, assim, que a criança talvez não entendeu que fez a passagem. Ou talvez, também, como eu disse, foi algo muito bruto que a criança não aceitou ser interessante se eles tivessem ido atrás de saber a causa da morte. Aí, eu acho que dava pra ter um pouco de noção do porquê que o espírito ficava fazendo isso, sabe? Tipo, de rir, chorar. Assim, bem bizarro. Eu não sei se eu trabalharia num necrotério, gente. Vocês teriam coragem? Aí, eu acho que eu não teria, não. Mas não sei, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai que nem a gente precisa. Porque quando a gente precisa, a gente aceita qualquer trabalho. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora, vamos pro próximo. O nome do próximo relato se chama Ele não queria ir embora. Olá, Li. Amo seus conteúdos, mas peço que você não revele meu nome. Pois, aqui onde eu trabalho, é proibido a gente ficar contando sobre acontecimentos, coisas aqui do necrotério. Eu não sei porquê, mas não pode. Bom, eu acho que já ficou bem claro que eu trabalho em um necrotério. E isso aconteceu tanto no lugar que eu trabalho, no necrotério, quanto com uma pessoa da minha família. No ano de 2020, perdemos um primo meu. Esse primo tinha apenas 15 anos e ele faleceu por conta do Covid. Porém, ele ficou muito tempo internado. Então, quando ele de fato faleceu, ele já não estava com o vírus do Covid mais. Nessa época, somente esse meu primo morava na nossa cidade, pois ele vivia com a minha avó. A mãe dele morava em uma outra cidade a trabalho, mas apesar deles não morarem juntos, eles tinham uma ligação muito forte. Lembro que quando ele faleceu, por conta de ser uma cidade muito pequena e ter apenas um hospital e um necrotério, eu, como trabalho aqui, que fiquei encarregada de ajudar a arrumar o corpo. Porém, Li, pensa em um corpo rígido que não deixava ninguém mexer. Sério, não dava. Estava muito rígido e uma coisa muito bizarra que até então eu nunca tinha visto antes. Se a gente ajeitava, por exemplo, a mãozinha dele, depois a mão estava em uma outra posição e um estado muito rígido. A gente não estava conseguindo trabalhar. Estava péssimo, sabe? Eu lembro que a médica legista até contou que já tinha visto alguns casos assim, que ela iria conversar com o cadáver, pedir licença. E a gente fez todo esse ritual, mas nada dava certo. O meu primo não queria deixar a gente mexer no corpo dele de jeito nenhum. E lembra que eu comentei que a mãe dele morava em uma outra cidade? Pois bem, essa cidade era bem longe da cidade onde moramos. E logo que ela ficou sabendo do falecimento do filho, ela pegou um carro para vir para a nossa cidade. Só que por conta da distância, ela já meio que imaginava que não ia dar para ela poder enterrar o seu filho, pois ela ia chegar muitas horas depois do horário marcado para o enterro dele. Não ia poder ter velório por conta que estávamos em pandemia e a morte dele foi por Covid, né? Mas ia ter o enterro, sem a cerimônia do velório, mas ia ter o enterro onde cinco pessoas da família poderiam ir ver o caixão sendo enterrado ali na cova, né? E ela, como eu disse, não chegaria a tempo. Só que é aí que está o pulo do gato, pois a gente não conseguia, como eu disse, mexer no cadáver de jeito nenhum por conta da rigidez e o mínimo que a gente conseguia fazer quando a gente virava e voltava já estava em outra posição. Até que a mãe dele, assim, de tanto que a gente atrasou para arrumar o corpo, acabou que deu tempo da mãe chegar. E naquele momento me deu meio que um estalo, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, será que era por causa disso que ele estava ficando tão rígido e não deixando a gente mexer no corpo dele? Li, eu não sei se era só uma teoria minha, mas, olha só que doideira. Quando eu recebi a mensagem no grupo da família da minha tia dizendo que havia chegado na cidade, eu cheguei próximo ao corpo e meio que conversei com o meu primo e disse, ela já chegou, ela vai conseguir te enterrar, agora deixa a gente mexer em você, por favor. E depois disso, o corpo foi ficando mais mole e a gente finalmente conseguiu terminar de arrumar ele para o então enterro. Assim, eu já passei por muitas situações bizarras de escutar vozes e coisas do tipo, mas não sei se foi porque isso foi com alguém da minha família, mas eu achei bem chocante, sabe? A sensação que eu tenho é que o meu primo fez aquilo tudo, o espírito dele fez aquilo tudo com o próprio corpo para esperar a mãe dele chegar e meio que poder se despedir, talvez. Bom, não sei se isso faz muito sentido ali, mas na minha cabeça faz e eu acredito fielmente nessa teoria. Bom, esse foi o meu relato, um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E menina, eu também acredito que possa ter sido isso. Assim, é lógico que depois o espírito pode vir de outras formas para poder conversar e tudo mais, sabe, se comunicar, mas acredito que ele queria muito que a mãe tivesse ali presente, sabe? Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora, nós vamos para o próximo relato. Nosso próximo relato, gente, se chama O Espírito da Mãe. Olá, Lili. Eu me chamo Andressa e esse relato que eu vou contar, ele, na verdade, aconteceu com a minha mãe, pois ela trabalhava em um necrotério. Minha mãe conta que, nesse necrotério onde ela trabalhou, e ela trabalhava na área da manutenção ali da limpeza. E lá tinha uma lenda de uma tal mulher que ela faleceu na hora do parto. Só que não se sabe muito bem o que aconteceu com o filho que ela havia ganhado. Não se sabe se o filho nasceu e alguém da família levou para casa ou se o corpo do bebê foi roubado. Minha mãe conta que isso foi sempre uma incógnita. E por quê? Todas as vezes que o necrotério recebia o corpo de um bebê para poder arrumar e tudo mais, o espírito dessa mulher aparecia. E o pessoal ali, meio que entre os trabalhadores, quem conhecia o local, falava que ela vinha na esperança de ser o filho dela que ela provavelmente não encontrou do outro lado. Bom, mas minha mãe sempre achava ali que isso não passava de uma lenda local, coisas do tipo, sabe? Ou então que as pessoas inventaram só para deixar o local assombrado porque é um necrotério. Então todo mundo meio que espera que o lugar seja ali com esse clima de assombração, sabe? Porém, desde que a minha mãe tinha começado a trabalhar nesse lugar, não havia falecido nenhuma criança ainda. Até esse dia em questão. Bom, na hora do parto acabou falecendo uma menininha. e é óbvio, né? Teve que ser levada para o necrotério. E o falecimento da menina foi por volta de umas oito e pouca da noite. E isso deixou todo mundo meio triste, sabe? A família ficou muito desolada. Assim, aquela coisa toda. E minha mãe conta que ela não estava mais no hospital porque o turno dela já tinha acabado há muito tempo. porém, ela ficou sabendo no dia seguinte que o espírito da tal mulher havia aparecido logo depois que o corpo da criancinha havia sido colocado ali, né? Naquela sala do necrotério. Só que a minha mãe, ele não acreditou muito. Achava que o pessoal estava zoando com a cara dela. E fez algumas piadas, sabe? Tipo, ah, se ela está por aqui mesmo atrás do bebezinho eu quero que ela apareça para mim. Mas só que minha mãe falou isso em tom de deboche barra brincadeira, sabe? Lembrando que o corpinho da criança ainda se encontrava no necrotério. Não sei o porquê mas ele não foi preparado rápido para poder ser velado pela madrugada mesmo. Ele ficou na geladeira esperando até o dia seguinte. Então, né? O pessoal que trabalhou no turno da madrugada que contou ali ter visto a presença do tal espírito da mulher. Bom, no dia seguinte minha mãe estava lá trabalhando de boas como ela fazia todos os dias até que de repente ela precisou ir no almoxarifado. Para quem não sabe o que é almoxarifado é uma salinha onde se guardam os utensílios ali da limpeza tipo carrinho, vassoura, produtos de limpeza e essas coisas. Minha mãe conta que entrou mas deixou a porta aberta e nisso ela escuta uma batida enorme tomou até um susto. Quando ela vira para trás ela vê que a porta está trancada e ela achou aquilo muito estranho e na hora ficou completamente arrepiada. Minha mãe conta que ficava tentando abrir, tentando, tentando e não conseguia de jeito nenhum. Até que de repente dentro do almoxarifado começou a ficar muito gelado. Era como se a temperatura tivesse caído ali uns 10 graus. foi algo assim absurdo e muito fora do comum. Minha mãe começou a sentir um arrepio um medo instantâneo que nem ela sabe explicar por que que começou a sentir tanto medo. Até que de repente ela começa ali a escutar uma pessoa chorando porém dentro da sala do almoxarifado. Nisso que ela escuta o choro ela se vira e fica novamente de costas para a porta mas de frente para todo o almoxarifado. E aí lá no final do almoxarifado bem encostado na parede ela vê o espírito da mulher chorando. Ela chorava chorava e segundo minha mãe dava para ver que era um espírito. É pelo jeito que aquilo se encontrava sabe? Minha mãe ficou perplexa. Ela era exatamente como os outros funcionários havia descrevido. Igualzinho sem tirar nem pôr. Minha mãe ficou assim de boca aberta não conseguia falar uma palavra porque ficou sem ar diante daquilo tudo e o espírito lá chorando. Nisso o espírito começou a falar que queria o bebê tipo falar meu bebê por favor me ajude encontrar o meu bebê e a minha mãe começou a gritar por socorro mas gritar muito alto mesmo a ponto de várias pessoas do hospital virem em direção ao almoxarifado e começar a forçar a porta até que conseguiram derrubar ela. quando encontraram minha mãe lá dentro ela estava aos prantos chorando toda atordoada como se tivesse visto a pior coisa na frente assim na frente dela ela contou que viu o espírito da mulher dentro do almoxarifado e que aquilo começou a gritar querendo o filho dela e que ela não sabia o que fazer e ela entrou em pânico a minha mãe teve que ser liberada mais cedo nesse dia pois ela passou mal a pressão dela subiu diante dessa situação que ela tinha passado e quando ela chegou em casa ela contou pra todo mundo eu era pequena bem mais pequena na época mas eu lembro perfeitamente do dia que ela chegou e contou essa história ela ficou com tanto mas tanto medo que todas as vezes que ela sabia que tinha falecido alguma criança ali no hospital e que ia ter que ir pro necrotério ela sempre fazia várias orações na salinha aonde ela guardava as coisas dela sabe era ela chegar e saber da morte de uma criança que ela já fazia a oração pois ela tinha muito medo bom minha mãe trabalhou muitos anos na limpeza desse hospital e ela disse que depois disso obviamente morreram outras crianças e todas as vezes era sagrado sempre que alguma criança morria um trabalhador ali ou outro sempre comentava de ter visto a tal mulher em algum canto do hospital chorando procurando pelo bebê muito sinistro isso né Leandra eu fico muito assim mal de saber que o espírito dessa mulher nunca conseguiu encontrar paz acredito eu que o bebê dela não tenha falecido junto com ela deve ter acontecido alguma coisa e talvez quem ela não queria ficou com o neném sabe nunca vamos saber a real é verdade mas são as minhas teorias e bom esse foi o relato eu espero muito que você leia eu tenho vários relatos e pretendo enviar outros em breve ó um grande beijo muito obrigada por ter enviado e pode mandar os outros também e eu também fiquei com com essa teoria de que é bem provável que quem ela não queria ficou com o neném e por isso que ficou ali um espírito revoltado procurando pela criança porque provavelmente do outro lado ela não encontrou o bebê ou então tipo o bebê pode até ter falecido mas às vezes ele faleceu mas foi para um outro lugar também eu não sei não sei fica difícil saber mas é uma teoria às vezes o bebê foi para outro lugar às vezes também gente o bebê conseguiu fazer a passagem por ser um bebê um espírito puro e às vezes ela não conseguiu ela está presa em algum lugar ainda que não seja o outro lado e vem para cá com muita facilidade ou ainda ela não conseguiu embora daqui por exemplo e aqui o bebê dela não está entendeu pode ser isso também é outra teoria mas enfim muito obrigada por ter enviado agora nós vamos para o próximo relato nosso próximo relato a gente se chama um trabalho no necrotério olá me chamo Joyce pode ler sem nenhum problema pois todos os nomes já estão trocados inclusive o meu essa história aconteceu há muitos anos atrás na época eu tinha apenas um menino de idade é óbvio que eu não me recordo de nada disso mas aconteceu com a minha prima Carolina que na época já bem mais velha que eu tinha 20 anos e bom como eu disse eu era um bebezinho na época não lembro de nada mas é uma história comentada até hoje pela minha família inclusive pela própria Carolina ela nunca entrou em detalhes o que de fato ela viu e vocês já vão entender já já porque eu estou comentando isso agora no início porém foi algo que mudou a cabeça dela para todos sempre bom nessa idade a minha prima estava procurando emprego pois ela queria alcançar a sua independência financeira e estudar fazer alguma coisa da vida sabe já que a família dela não tinha muitas condições de bancar um estudo e coisas do tipo e ela conseguiu um trabalho para poder ajudar em um necrotério aqui da minha cidade e assim não era um trabalho muito difícil ela ficava com a médica legista e ajudava a maquiar o corpo e a vestir não fazia nada tipo assim de cortar costurar nem nada do tipo era só coisas bem básicas bem básicas mesmo é uma ajudante sabe e bom ela começou a trabalhar estava muito feliz né inclusive ela até chorou segundo ela mesmo fala quando ela recebeu o seu primeiro pagamento porque para ela era uma conquista gigantesca sabe mas mal ela sabia que tudo isso infelizmente estava com os dias contados a minha prima carolina trabalhou nesse nesse necrotério por foi dois meses e meio se eu não me engano até que ela começou a ficar com a cabeça muito perturbada mais tarde muitos anos depois na verdade ela descobriu que ela tinha a a mediunidade muito aflorada e por isso ela não deu conta de trabalhar lá porque ela não era uma pessoa comum sabe ela não conseguia só ir e fazer o que tinha que fazer sem querer os espíritos meio que começavam a procurar ela para ter um certo tipo de ajuda eu não entendo muito bem pois eu não tenho a mediunidade nem um pouco aflorada e para falar a verdade eu nunca vi nada de sobrenatural eu até queria ver mas nunca consegui ver mas enfim todo esse trabalho mexer com gente morta e tudo isso começou a gerar uma grande tensão emocional na carolina ela começou a ver vultos ouvir vozes mas até então ela estava conseguindo meio que segurar a barra como ela mesmo disse porque ela precisava do emprego e ela não queria passar porque para ela era uma humilhação sabe ela sair do emprego e ter que aceitar que não deu conta de trabalhar essas coisas e eu eu e o Leandra entendo isso porque eu já passei por isso não no necrotério mas eu já trabalhei num lugar que assim estava acabando com a minha sanidade mental tipo eu estava em ponto de tirar minha própria vida porque eu preferia morrer do que continuar trabalhando nesse lugar só que eu tinha muita vergonha de sair muita muita mesmo porque eu fiquei gente o que as pessoas vão falar o que meus pais vão dizer e tipo meus pais nem aí tipo ah se quiser sair sai mas eu não conseguia tipo eu sempre botei muita pressão em cima de mim mesma sabe e gente eu fiquei muito doente até que eu teve uma vez teve um certo dia que eu não aguentei mais e saí porque eu não tinha mais saúde mental pra continuar lá me deu uma crise muito feia eu tive que sair do lugar mas eu eu super entendo a sua prima Carolina mas enfim voltando pro relato apesar de toda essa carga emocional e tudo isso acontecendo ela tentava ao máximo se manter firme no emprego e não sair sabe tentou procurar ajuda espiritual tipo voltou a frequentar mais a igreja pedia pro pastor orar ela mas não fazia muito efeito sabe até que ela conta que esses espíritos começaram a perseguir ela até em casa só que não eram espíritos ruins na maioria das vezes eram espíritos querendo ajuda perguntando o que que tinha acontecido foi como eu disse ela era médium e ela não sabia lidar com isso hoje em dia ela já sabe e conta que teria agido de uma forma totalmente diferente na época mas na época ela não tinha instruções assim adequadas pra isso mas enfim o estopim de tudo mesmo foi a morte de uma jovem que tinha 16 anos e ela né como trabalhava no necrotério ajudou a arrumar o corpo assim eu não vou saber explicar o que que aconteceu dentro daquela sala com a minha prima Carolina e essa moça eu só sei que ela simplesmente saiu correndo do necrotério sem mais nem menos não bateu ponto nem nada do tipo ela simplesmente pegou as coisas dela e saiu correndo chegou em casa e ficou uma semana trancada no quarto a mãe dela minha tia colocava comida na porta e lenços umedecidos pra que ela limpasse e fizesse a higienização do seu corpo porém ela não saia pra nada só dizia que estava bem e que queria ficar sozinha ela ali nunca contou pra mim nem pra ninguém e olha que eu implorei dessa última vez pra poder te enviar o relato e ela disse que não poderia contar não sei o motivo mas ela nunca quis contar só que foi algo que abalou muito ela a ponto dela ter ficado uma semana trancada dentro do quarto ela nunca voltou pro necrotério nunca mais e eu nem sei como ficou isso na época como ela fez pra pedir a demissão não sei se foi por telefone vou ver se eu pergunto ela antes de vir ao relato ela não tem que ter perguntado porque ela não acrescentou mas enfim e eu imagino que tenha sido algo muito feio a ponto dela ter surtado dessa forma bom ela ficou essas umas semanas trancadas dentro do quarto porém foi cerca de uns 6 meses pra ela se recuperar 100% digamos assim do seu emocional todo mundo conta que ela ficava parada assim olhando pro vazio sabe e conversava sozinha foram assim meses até ela voltar ao seu estado normal teve que fazer acompanhamento espiritual e também acompanhamento com psiquiatra pra até então ir voltando ao normal dela sabe hoje ela fala que apesar de não contar de fato o que aconteceu ela diz que viu algo muito terrível algo assim que ela nem imaginava que existia e era algo que estava na menina que havia falecido e bom esse foi o meu relato eu espero muito que você lê ó um beijão muito obrigado por ter enviado e menina eu fiquei curiosa agora de saber o que a sua prima viu eu lembrei daquele filme do Ed da Lorraine Warren que ela viu alguma coisa que ela nunca contava pra ninguém que ela tinha visto no tal sonho vocês já assistiram esse filme? aí eu fiquei lembrando disso que eu sou fofoqueira né aí agora eu fiquei porra por que que sua prima nunca contou? af gente eu não consigo ser assim igual tipo se acontece um negócio comigo eu conto pra minha mãe pra minhas irmãs mando no grupo das minhas amigas conto pro meu namorado mesmo não acreditando ele vai escutar e tipo assim eu conto pra todo mundo conto pra vocês gente eu sou muito fofoqueira com essas coisas mesmo eu sabendo que a pessoa às vezes não vai acreditar eu conto mas eu fico pensando sabe o que? de repente ela não contou por algum outro motivo tipo tem às vezes alguma às vezes o espírito pediu pra não contar também não sei mas enfim vamos pro próximo relato e bom gente esse próximo e último relato eu deixei por último especialmente porque ele é um relato muito pesado então eu queria deixar um aviso que se você é uma pessoa muito sensível não assiste esse relato ele é um pouco delicado e tipo ele é pesado gente e assim eu poderia ter deixado ele pra coletânea de relatos mais pesados mas como ele aconteceu no necrotério eu fiquei muito nessa dúvida eu pensei ah vai no de necrotério mesmo e aí eu deixo ele por último e dou um aviso pra galera tá porque ele é um pouquinho mais pesadinho é um tópico muito sensível mas bora pro relato então assim vocês já estão avisados tá bom então vamos pro relato a pessoa que me enviou que pediu pra não dizer o nome nada do tipo só colocou este é um relato muito pesado mas aí eu sei que é sobre necrotério então vou botar o título o necrotério vamos lá Oi Leandra eu fiquei pensando muito se te enviava ou não esse relato pois ele é uma história meio pesada vamos dizer assim isso não aconteceu comigo mas sim com o meu irmão mais velho e isso já faz mais ou menos uns 10 anos mas é algo que eu nunca vou esquecer e acho que essa história vai deixar até você um pouco perturbada me deixou um pouco porque eu já li ela quase toda então me deixou mesmo mas enfim nessa época o meu irmão mais velho estava com 19 anos e ele queria arrumar um dinheiro pra poder conseguir tirar a carteira de motorista dele na época ele queria tirar A e B porque a intenção dele mesmo era comprar uma moto pra poder começar a trabalhar sabe e aí de tanto procurar o meu irmão finalmente achou a vaga de serviço que ele precisava era como ajudante de pedreiro e ele foi chamado pra ser ajudante em uma obra que estava sendo feita em um hospital eu não vou mencionar cidade e estado nem se isso foi aqui na minha cidade ou não porque eu tenho muito medo sei lá de alguém descobrir onde que é tá Leandra porque é uma história bem tensa mas enfim o meu irmão conseguiu aí esse emprego como ajudante de pedreiro numa reforma que estava acontecendo nesse tal hospital só que tinha um porém essas reformas elas tinham que ser feitas no horário da noite pois o lugar que ia ser reformado se fosse feito durante o dia acabava que atrapalhava muito o rendimento do hospital sabe na questão de atender pacientes e tudo mais não vou entrar em detalhes também pra não ficar fácil de identificar que hospital que é tá é gente é tipo conforme eu vou contando vocês vão entender porque que ela tá com medo de alguém saber onde é isso entendeu mas enfim enfim meu irmão aceitou o emprego pois ia pagar muito bem até porque como as obras não poderiam ser feitas no horário da manhã elas eram durante a madrugada então acabava se pagando mais por conta do horário sabe só ali que tinha um porém que assim meu irmão não fazia ideia que isso ia atrapalhar ele em alguma coisa o meu irmão desde pequeno sempre foi uma pessoa muito sensitiva mas daqueles sensitivos bravos mesmo tipo do tipo é descobrir morte de parentes antes dias antes de acontecer é descobrir quando a pessoa tá mentindo pra ele ele conversava com pessoas mortas tipo era muito fácil e isso tava sempre no cotidiano dele então ele já até imaginava que ir trabalhar próximo a um hospital que tinha um necrotério juntinho ali ele iria acabar vendo alguma coisa ou escutando mas pra ele tudo bem porque ele era acostumado com isso sabe só que gente desde a primeira noite o meu irmão não conseguia trabalhar direito isso porque ele ficava o tempo todo escutando choro e grito de mulheres era algo assim que atrapalhava absurdamente pois não parava nem um segundo e só ele tava escutando ele perguntou pras outras pessoas que tava ali trabalhando com ele mas ninguém escutava somente ele e ele começou a perceber que aquilo era algo espiritual pois só ele tava escutando ele trabalhou três madrugadas seguintes seguidas nesse lugar e todas as três madrugadas ele ficou escutando crianças e mulheres gritando o tempo todo chorando pedido por socorro e ele não entendia o motivo pois ele só escutava choros e vozes que remetiam a ser de mulheres por ser um choro feminino gritos femininos e ele ficava gente acontece alguma coisa estranha nesse lugar porque não é possível e apesar de ser um hospital e de ser bem próximo ele colado com o necrotério essa parte onde ele trabalhava era muito estranho tudo isso sabe mas enfim meu irmão continuou trabalhando até que um dia infelizmente ele descobriu o porquê de tantos choros e gritos femininos sabe e agora ali que vem a parte assim mais delicada sabe teve uma noite em questão que o meu irmão chegou com os outros pedreiros pra poder trabalhar né porém na hora que eles chegaram eles notaram que tinha uma movimentação meio estranha próxima ao necrotério e ali ele ficou meio cismado sabe quando você sente que tem alguma coisa de errada no lugar foi exatamente isso que o meu irmão sentiu e pouco antes deles pegarem ali os materiais que ficava tudo guardado tudo certinho um médico se aproximou e disse que era pra eles voltarem amanhã sabe na madrugada do dia seguinte porque naquela madrugada eles não iam poder trabalhar porque o lugar ia estar muito cheio porque eles tinham que resolver algumas coisas e aí o pedreiro que era tipo o chefe de todo mundo que tava ali meio que ficou puto tipo começou a falar como assim vocês não ligaram ninguém falou nada se vocês tivessem avisado ninguém teria vindo temos que entregar a obra com os dias que foram acordados e tudo mais e o médico começou a ficar muito irritado e começou a usar do seu poder de médico ali pra meio que rebaixar a palavra do pedreiro começou a dizer coisas do tipo eu não tô mandando vocês ir pra casa é pra vocês ir pra casa hoje não dá a gente não quer barulho de obra aqui porque vamos fazer uma coisa muito importante e aí o meu irmão foi e perguntou o que ia ser feito de tão importante que a obra atrapalharia e aí ele ficou meio assim nervoso porque ele não o médico no caso porque o médico acho que não não imaginava que o meu irmão fosse fazer alguma pergunta e tal ele deve ter pensado que eles iam abaixar a cabeça e ir embora o médico ficou meio aflito e disse que tinha uns alunos de uma turma X de medicina e que eles iam olhar alguns corpos que estavam ali no necrotério pra fazer estudo e tudo mais que os barulhos da obra iam atrapalhar enfim como foi assim ordens e o cara esse tal médico era meio que chefe do hospital eles retornaram pra casa só que na metade do caminho o meu irmão meio que teve um estalo sabe tipo sabe quando você sente que alguma coisa de errado tá acontecendo foi exatamente isso que o meu irmão sentiu em determinada parte do caminho o pedreiro ia pra um lado e meu irmão pro outro só que quando o meu irmão viu que o pedreiro já tinha entrado na rua dele e já tinha virado a esquina e não dava mais pra eles se verem o meu irmão voltou o caminho em direção ao hospital novamente indo pra lá a fim de descobrir o que que tava acontecendo o meu irmão conseguia entrar por conta do crachá que ele tinha então ele conseguia passar na roleta que era tudo digital e assim li meu irmão viu uma coisa absurda é óbvio que ele foi de forma sorrateira é assim como se ele fosse um espião mesmo porque ele não poderia em hipótese alguma ser pego poderia dar um problemão pra ele e ele foi espiando foi devagarzinho devagarzinho até que ele chegou na janela que dava pra ver dentro do necrotério era uma janela minúscula tipo aquelas básculas de cozinha sabe só pra ter uma entradinha de ar mesmo pois o local era todo fechado e vedado assim praticamente todo o ambiente só tinha mesmo aquela janelinha foi quando o meu irmão olhou botou a cara ali naquela janela que ele viu uma coisa terrível tinham cerca de uns 15 homens dentro do do necrotério ali daquela salinha e todos eles estavam praticando atos sexuais com três cadáveres que estavam ali eram dois cadáveres femininos de mulheres mais velhas e um era um cadáver infantil o meu irmão na hora que viu aquilo começou a passar mal na hora ele começou a dar muito de enjoo e foi obrigado a vomitar pois ele não conseguiu conter o nojo e o pavor que ele teve de ver aquilo foi algo assim muito terrível e muito obscuro meu irmão ficou cerca de uns cinco minutos ali sabe observando aquela cena incrédulo com que ele estava vendo meu irmão não era nenhum idiota ele já tinha escutado histórias desse tipo mas nunca imaginou que ia presenciar sabe era algo nojento e tenebroso e foi aí que ele entendeu porque ele escutava tantos gritos e choros geralmente femininos ele se lembra que quando estava saindo do hospital viu uma criança perto ali do necrotério e que aquela criança parecia muito com a menininha que estava dentro da sala do necrotério no caso o corpo dela e ela estava com uma aparência triste o meu irmão sempre soube identificar o que que era ser humano e o que que era espírito que ele estava vendo sabe só que ele não podia se aproximar do espírito da menininha porque a localização que ela estava se ele fosse até lá as outras pessoas se alguém saísse da sala do necrotério ia acabar vendo ele ele ficou com o coração na mão diante daquilo tudo mas tomou a decisão de só voltar pra casa e assim ele chegou em casa passando mal ele contou isso pros meus pais e tudo mais e pediu segredo meu irmão concluiu a obra ele continuou indo todos os outros dias pra poder trabalhar e nunca contou isso pra ninguém pra polícia nem nada do tipo eu sei que algumas pessoas podem até julgar a atitude dele ah que ele poderia ter denunciado mas infelizmente gente a gente sabe como as coisas funcionam ninguém acreditaria no meu irmão até porque nem câmera tinha lá ia ser a palavra dele contra vários médicos várias pessoas muito ricas e influentes da cidade então você já pode imaginar assim isso deixou ele afavorado mas foi como eu disse ele já imaginava que coisas desse tipo acontecia ele só nunca imaginou que um dia fosse presenciar isso essa foi a história sei que é um pouco nojenta e bem pesada mas espero muito que você conte um grande beijo ó um beijo muito obrigada por ter enviado e é gente que história sinistra tipo bem nojenta e assim eu super entendo o seu irmão não ter denunciado porque eu sei como as coisas funcionam a gente tem vários casos igual teve um teve um no Brasil isso não tem muito tempo que a moça ela teve que tipo assim filmar de uma forma totalmente explícita pra mostrar que o médico realmente fazia isso porque ninguém acreditava nela então gente é muito doido tipo tem um lugar acho que a maioria dos lugares só pelo fato de ser médico parece que é um deus sabe não é um médico o médico jamais vai fazer barbaridade não pode não tem como médicos fazerem isso e tipo você coloca uma pessoa como um deus né então assim eu super entendo o seu irmão não ter ido atrás não ter denunciado porque as vezes gente as vezes pode até parecer tipo como que fala egoísmo mas as vezes se denuncia acaba com a vida do garoto as vezes matam o garoto ou então fazem com que ele não arrume emprego em lugar nenhum porque querendo ou não médicos são influentes independente da cidade médicos sempre tem uma influência muito grande eu tiro isso aqui pela minha cidade que não é uma cidade nem muito grande mas também não é uma cidade pequena e tipo assim tem muita influência mas enfim gente esses foram os nossos relatos de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado obrigado a todos que enviaram os relatos sobre necrotérios e também obrigado a todo mundo que tem assistido o vídeo até o final um grande beijo tchau tchau e até os nossos próximos relatos